A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou a segunda morte provocada por dengue na cidade. A Roberta já está aqui, vai trazer essas informações para nós. Nós temos identidade da vítima. Roberta? Olha, Valdinei, o que a gente sabe até o momento é que era um idoso de 78 anos, um homem que tinha comorbidades. Ele buscou atendimento no pronto-atendimento municipal no dia 13 de fevereiro. A situação acabou se agravando, ele precisou ser transferido no dia 7 para o hospital de retaguarda em Cascavel e aí não resistiu. Três dias depois acabou falecendo. Essa é a segunda morte aqui no município. A primeira também foi no mês de fevereiro. Um homem de 62 anos também não resistiu à gravidade da doença. O Paraná já registra 37 mortes causadas pela dengue. São 7 a mais do que o ano de 2020, para se ter ideia, que foi o último ano em que o Estado registrou também epidemia de dengue. Toledo já confirmou 1.009 casos de dengue aqui no município. Nós estamos, inclusive, agora na unidade Sentinela, que funciona aqui na unidade básica de saúde da Vila Paulista. As pessoas estão buscando atendimento por aqui das 7 da manhã às 7 da noite. O volume de atendimento por aqui, Valdinei, passa de 120 pessoas por dia. Lembrando que as pessoas podem buscar também o atendimento 24 horas por dia na UPA e também no PAN. Aqui o atendimento é para pessoas acima de 13 anos. As crianças são atendidas de forma emergencial na UPA. A situação está bastante complicada. A gente sabe que não dá para relaxar por conta da doença aqui, tanto no município de Toledo, Cascavel, enfim. No país todo, a situação está bastante complicada. As pessoas precisam tomar cuidado, usar repelente, principalmente idosos, crianças, pessoas com comorbidade, porque não é fácil. Eu já tive dengue, sei como é. O Daniel Bezerra voltou de férias hoje e disse que na primeira semana de férias teve dengue também. E essa doença não é fácil, realmente derruba a pessoa, né, Valdinei? Perfeito. Ontem nós brincávamos aqui com o nosso repórter cinematográfico, o Maicon. E aí hoje o nosso parceiro não pôde vir trabalhar, porque começou ontem à tarde a apresentar sinais, sintomas leves ainda da dengue. E imediatamente ele procurou atendimento médico e está em casa. Seis dias de atestado. Maicon, um abração aí para você, se estiver acompanhando o nosso programa aí. Recupere-se, tá? A gente sabe que é bem difícil, porque as dores são muito intensas. Na semana passada, a Daiane Santos também precisou ficar alguns dias afastada aqui do trabalho por conta da dengue. E ela reclamava disso. É muita dor no corpo, dor de cabeça, atrás dos olhos, uma sensação muito ruim, articulações. Só quem passou, só quem sentiu na pele sabe bem como é difícil essa doença, né, Roberta? Pois é, a dor é intensa entre as juntas. Depois as manchas vermelhas do corpo também começam a coçar. É bastante complicado, febre alta, né? Então quem já tem ali uma sensibilidade, também com morbidade, né? A gente sabe que para as crianças é muito complicado enfrentar essa doença. Para idosos também, as pessoas acabam sentindo ainda mais. Por isso tem que usar o repelente, tem que se cuidar e principalmente cuidar do quintal, fiscalizar o quintal do vizinho, chamar aquela atenção, convidar, né? Receber os agentes de endemia dentro de casa. Ninguém vai ser multado de primeira. É até bom que daí eles te explicam onde que pode estar acumulando água, o que é certo, o que é errado. Você já consegue regularizar o seu terreno antes que algo pior aconteça, né, Valdinei? Perfeito, é isso mesmo. Obrigado, viu, Roberta, pelas informações aí. A gente segue monitorando, acompanhando tudo e sempre pedindo para a sociedade.